Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos eu observar E só observar a isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol Ainda assim estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar menos faminto Que curioso, curioso O mar escuro trará o medo Lado a lado com os corais mais coloridos Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Se eu ousar catar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final, sem final Sem final, sem final, final Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões Se eu ousar catar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final, sem final Sem final, sem final, final Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena Seu pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena Valeu a pena, valeu a pena Seu pescador de ilusões Seu pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena, valeu a pena Seu pescador de ilusões Seu pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena Seu pescador de ilusões 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto